Oiê! Então o vídeo de hoje vai ser de fantasias, bores, tudo relacionado ao carnaval aqui no Brás. Lembrando que todas as informações vão estar listadas aqui embaixo no bloco de informações, combinado? Então é isso, agora chega de blá 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 e bora lá conferir! Então ignorem a minha voz de doente e bora para o que interessa, a primeira loja esquina das fantasias. Lembrando que todas as informações vão estar listadas por ordem aqui embaixo, tá? No bloco de informações. A loja era recheada de fantasias, tanto para as crianças quanto para os adultos, tá? E eu vou mostrar algumas que eu mais gostei para vocês. Logo na porta já tinha essa de pirata, né? Masculina. E a saia de tule por R$28,00. Aí tem fantasia de criança da Minnie, muito fofinha, que vinha inclusive com a tiara que estava por R$55,00. Um preço bem acessível. E aqui embaixo tem a das princesas, que estavam a partir de R$78,00 cada uma. Só a da Cinderela, que é essa azulzinha, estava por R$90,00. Todas as outras estavam na faixa de R$78,00, tá? E tinha de várias princesas, sério, muito fofinhas. Aí em cima tem essa da Minnie de adulto, que estava por R$70,00. Aqui embaixo, a de marinheiro estava por R$102,00. E a de branca de neve por R$120,00. Fala se essas fantasias não estão muito, amor. Aqui para o lado também tem essas fantasias, que são da linha luxo, que estavam por R$130,00 a R$140,00 cada uma. Fantasia masculina tinha também. Essas estavam por cerca de R$30,00 a R$40,00 cada uma. E essa de pirata estava um pouquinho mais cara, por R$55,00. Mas mesmo assim, valia super a pena. Eu estou dando uma visão geral para vocês verem o tanto de coisa que tem nessa loja. Se eu fosse mostrar tudo detalhadamente, ia ser um vídeo só dela. Olha só essa parede de fantasias infantis. É muito fofinho, né? Aí também tem essas máscaras que eu achei bem legal, tá? Que estavam por R$30,00 cada uma. Vamos agora para a loja Estúdio Lug Modas, que fica dentro da galeria Pagé Brás. Que eu já fiz um vídeo mostrando detalhadamente para vocês. Lá é uma loja que vende vários bóris, tem um mar de bóris. E eles estavam por R$15,00 no varejo. Ou então R$12,00 no atacado com seis peças, tá? Começando com esse que estava na manequim, de unicórnio. Esse outro também muito fofo, de docinhos, com unicórnio. E esse que eu fiquei simplesmente apaixonada. You are the rainbow to my unicorn. Muito fofinho. E sério, quando eu digo que tem um mar de bóris, é realmente um mar. Vou mostrar alguns para vocês, como esse de Mário. Muito lindo. Esses que eu estou mostrando no início não tem bojo. Mas lá para o fundo tem alguns que tem, tá? Esse de sereia também está super em alta. Tem vários modelos lindos. Olha esse de concha, é muito amor, né? Para cá também tem esse de unicórnio mega colorido, cor de rosa. Esse que eu fiquei simplesmente apaixonada, que eu mostrei na manequim para vocês. E sério, gente, é muito amor. Não tem como resistir. Aqui também tem esse de gatinho unicórnio, que esse sim tem bojo. E sério, era muito fofo. Vamos agora para a loja Brittany Modas, tá? Que lá também vende alguns bóris bem legais. Os bóris estavam por cerca de 20 reais cada um. E tinha de monte. Tinha várias estampas diferentes. Aí eu estou mostrando algumas para vocês. Tinha uma de unicórnio lá também, que era lindíssima, tá? Aí em cima da mulher gato. Achei demais. Mas o foco dessa loja é o que eu vou mostrar a seguir. Aí tem um bóri de sereia, que estava por 20 reais. Junto com essa saia de lantejolas maravilhosa. Que olha isso, é uma cauda de sereia, que estava por 25 reais. Sério, valia muito a pena. Tinha muitas cores, como por exemplo, essa cor de rosa, que eu estou mostrando para vocês. Essa preta com dourada chiquérrima. Aqui também tem essa azul, que estava na manequim. Inclusive mostrei para vocês. Muito linda, né? E todas por 25 reais cada uma. Essa prata com preto também, muito linda. E para finalizar, essa verde para as mais ousadas, né? Vamos agora para a loja Rayane Modas. Que também tinham vários bóris lindos. Que estavam por 20 reais cada um. Aliás, esse é meio que o preço do brasa inteiro, tá? Cerca de 20, 25. Aí, na manequim, estou mostrando para vocês a saia de tule que eles tinham. Que ela era cheia de brilhinhos. Que estava por 25 reais. E confesso que não me aguentei, né? Não tinha como segurar. Olha só. Tinha a preta. Essa verde água, lindíssima. Aqui para o lado também tinha a vermelha. Sério, várias saias por 25 reais. Aí tem esse rosinha claro. E atrás o branco também. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas essas opções baratinhas do jeito que a gente gosta, né? E eu te espero no próximo vídeo. Mil beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho